Dentro do possível, eu vou tentar dar uma visão um pouco mais prática de como nós estamos utilizando o certificado digital no Expresso. Então, eu dividi da seguinte forma, mostrar um pouco para vocês como nós estamos utilizando o certificado digital para realizar a autenticação, assinatura digital da mensagem, criptografia e também no nosso processo de assinatura da Build. Bom, aqui na tela de entrada do Expresso, nós permitimos a autenticação via certificado digital A3. Essa autenticação a gente utiliza de todas aquelas facilidades do modelo PKCS11, através do certificado digital A3. E quando nós nos autenticamos via certificado digital, posteriormente ocorre uma validação desse usuário na nossa base, por exemplo, o LDAP. Então, é um processo bem simples para o usuário final. Bom, quanto à assinatura de e-mail, nós permitimos também, via as facilidades do uso do certificado digital A3, via interface web, a gente consegue fazer assinatura de e-mail. A gente vê aqui nessa tela que está sendo solicitado para o usuário final, para ele inserir o PIN do seu certificado. E depois desse procedimento, a mensagem recebe a assinatura, já no formato do PKCS7. Então, uma forma bem tranquila para o usuário final. Bom, a nossa grande novidade, que vai ser disponibilizada em breve, no Expresso, V3, é a funcionalidade de criptografia de e-mail. Então, a gente pode ver aqui na nossa interface, inclusive o nosso grande diferencial é permitir isso através da própria interface web. Aqui, nesse desenho, eu mostro de uma forma um pouco mais simplificada como que esse processo ocorre. Então, temos aí a interface web. Essa interface web, ela dispara na máquina do usuário um Java Applet assinado. Esse Java Applet assinado, ele vai me permitir trabalhar a mensagem localmente. Então, essa mensagem, ela vai ser criptografada dentro do conceito ponto a ponto. E, após essa mensagem ser criptografada, com o meu algoritmo simétrico, no caso, nós estamos utilizando o AES, com a chave de 256 bits. Outros detalhes, eu acho que depois alguém pode me perguntar, eu respondo. E, a partir do momento que eu criptografei, eu uso a chave pública do meu destinatário, para criar o meu envelope, utilizando o S-MIME. Isso aí vai me permitir a compatibilidade com outros clients de e-mail. Por exemplo, há um usuário que vai receber, vai abrir a sua mensagem no Thunderbird, no Outlook. Então, no nosso entendimento, e seguindo essas práticas, a gente vai conseguir manter a interoperabilidade e compatibilidade com diversos clients de e-mail na ponta. Bom, uma vez criptografado, eu tenho uma camada de JavaScript que vai me devolver essa mensagem para o meu back-end. Isso, eu vou utilizar uma conexão também criptografada, utilizando o SSL. E, então, aí, nós podemos perceber duas camadas de criptografia. Criptografia de e-mail e criptografia na camada de transporte. Bom, então, aqui algumas características do nosso modelo de criptografia no Expresso. Nós temos aí um modelo ponto a ponto. Aqui eu ponho, faço um parêntese, colocando como modelo híbrido, por quê? Porque existem algumas necessidades. Silvio, no agente Leza do Resende. Bom, vou tentar correr um pouquinho mais. Bom, então, por que eu chamo de modelo híbrido? Porque o modelo ponto a ponto, simples, ele me traz alguns problemas. Como, por exemplo, o meu usuário final, ele perde o seu token. E aí, nós vamos ter uma indisponibilidade da mensagem. O usuário, ele vai perder, nunca mais vai conseguir abrir essa mensagem. Então, nós estamos propondo, no nosso back-end, ter um módulo de criptografia, que vai fazer o meio de campo entre a solução Expresso e o HSM. Onde é que nós vamos fazer a gestão das nossas chaves, por exemplo, do nosso certificado SSL, e também a chave mestra, no caso de alguma necessidade legal, como, por exemplo, uma ordem judicial, para que nós possamos abrir uma determinada mensagem, quando necessário. Bom, então, já falei, nós vamos utilizar um algoritmo simétrico UAS, conforme até preconizado no DOC ICP01.01. Nosso modo de operação, que nós vamos estar trabalhando nesse algoritmo simétrico, é o CBC. Estamos utilizando o SMI. Como eu falei também, estamos utilizando o SSL para a camada de transporte. Nós fizemos um trabalho bastante extensivo em relação ao SSL. O SSL que nós estamos utilizando, ele é um SSL que sofreu já alguns ajustes, até mesmo tendo a consciência de que existem já alguns ataques para o SSL. Então, nós fizemos esse trabalho de ajuste para o SSL. Bom, outra novidade que nós estamos trazendo para o Expresso, em termos de produto, nós entendemos que nós precisamos evoluir para uma generalidade do algoritmo de criptografia. O que quer dizer isso? Nós vamos passar a disponibilizar, em termos de produto, a adoção dos algoritmos disponíveis nos provedores de serviços de criptografia. Então, a depender da política de segurança do usuário, do nosso cliente, nós vamos setar quais seriam os algoritmos que estariam disponíveis para esse cliente. Então, a gente teria uma flexibilidade muito maior em termos de criptografia no produto Expresso. Bom, aqui seria o fluxo da criação de um e-mail cifrado. Eu acho que pelo tempo a gente poderia estar avançando. Bom, a leitura também. Bom, quais são os cenários futuros que nós vamos estar percorrendo no curto prazo? Bom, como foi já noticiado pela questão do NSA, eles fazem um mapeamento muito forte dos metadados e de quem está se comunicando com quem. Então, nós enxergamos a necessidade de realizar a cifragem também nos cabeçalhos na camada de transporte. Então, nós estamos fazendo ainda alguns estudos em relação a isso aí. Não é uma questão trivial. Nós vamos precisar realmente estar analisando essa questão. O uso do HTML5, web cripto. Assinatura de JavaScript. Utilização do HSM. Nós estamos planejando já o uso do HSM em breve, para estar fazendo toda essa gestão de chaves. Também a questão da implementação do módulo criptográfico, que vai fazer esse meio de campo, entre o Expresso e os HSMs. E também um tema que nos interessa muito é a questão, existem algumas necessidades, inclusive de negócio, de assinatura e criptografia em dispositivos móveis. Bom, gostaria de destacar aqui também, nossa parceria com a UFSC, o Labsec. Então, através da UFSC, nós vamos trabalhar aí a quatro mãos, em relação à análise arquitetural do Expresso, com foco em criptografia. Vamos fazer uma análise bem extensiva em relação à arquitetura. E, através dessa análise, vai ser proposto um roadmap, que vai ser seguido em um curto, médio e longo prazo. Também vamos estar trabalhando e absorvendo uma série de boas práticas de segurança, que vão nos ser sugeridas através desse convênio. Esse acordo de cooperação, desculpa. Bom, já em relação à assinatura de build, nós temos uma preocupação grande em relação à inserção de código malicioso, na nossa build, como nós trabalhamos em um modelo de comunidade. Então, nós estamos assinando, passando a assinar, nossos applets e também a build como um todo. Tudo isso aí no modelo, utilizando um certificado específico para assinatura de código.